Isso os baloeiros, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje um vídeo muito interessante. A gente vai trazer os bastidores do torneio profissional Challenger aqui de Campinas. Estou com o meu amigo Marden, do Brasil no Tênis. A gente está fazendo uma alternância de gravações aqui, pois o canal não tem ainda o filmmaker profissional. Então o Marden vai me gravar um pouquinho, eu vou gravar um pouquinho o Marden para a gente mostrar um pouquinho dos bastidores. Estou aqui com a quadra central atrás de mim, onde vai começar o jogo agora, válido pelas oitavas de final. O Giannese italiano e o Miller francês. A gente vai dar um pulinho na outra quadra também, no qual estão jogando os dois argentinos, Facundo Mena e Villanueva. Foi agora para o terceiro set, a gente vai mostrar um pouquinho do jogo para vocês. E também vão lá para a quadra de treino para mostrar que tem brasileiro aquecendo para a dupla. E a melhor parte que vocês mais gostam, a parte dos bastidores. A parte da sala de encordoamento, sala de fisioterapia. Então fique aqui no vídeo que vai estar muito legal. Aguardem, você nos próximos episódios com o Marden. Então vamos lá, vamos lá. Após vocês verem o jogo da quadra central O Marden deixou o ponto E que ponto, diga-se de passagem A gente subiu aqui para a quadra 3 Onde estão jogando os dois argentinos Facundo Mena e Vila Noiva O Mena venceu o primeiro 7-6-4 Vila Noiva venceu o segundo 7-5 E agora acabou de iniciar o terceiro set E a gente vai deixar o highlight do jogo aqui para vocês Estamos aqui na quadra 5 A quadra 5 aqui do Complexo da Ípica É uma quadra de jogo Mas quando não está rolando jogo Como nesse momento Elas podem ser utilizadas para treino E aqui nós temos Gabriel Sidney Orlando e Luiz Marcelo Zorman Fazendo preparo para as partidas de dupla Que vão acontecer ainda hoje Nós estamos aqui na quarta-feira Terceiro dia de disputa da chave principal do torneio E também o craque de parelheiros Dá oi para o Baloeiros A galera do Baloeiros quer você no desafio Já já estamos lá Estamos filmando os bastidores aqui Joga hoje, joga amanhã Explica para a galera aqui Joga hoje às 6 da tarde Então quem estiver por aí Perto aí Quiserem chegar aí Só chegar para dar aquela força Vamos parelheiros Boa sorte, Dani Valeu Seguindo com as instalações aqui Do Challenge de Campinas Na Ípica A gente está agora na sala de imprensa Centro nervoso Da imprensa do torneio E também da assessoria aqui Aqui a gente tem a área Onde ficam os assessores Esse aqui é o Felipe Prianti Do site Tênis Brasil A Lohane da INE Patrocinadora do torneio Também fica aqui dentro Ali é o cantinho Do João Pires Da Photo Jump E esse é o Renan Um dos nossos assessores aqui Está ajudando a gente a fazer Tudo o que a gente precisa fazer Da melhor forma possível aqui dentro Vocês piscaram Já saímos da imprensa Estamos aqui na sala de fisioterapia E vou te falar, Mardin Reencontrei um grande amigo meu Do circuito aqui O Andrezinho Tudo bem, Andrezão? Tudo bem? Me tratou um pouco como Semi-jogador Vamos falar assim, né? Não era um jogador Um guta-jogador, né? Algumas vezes Mas o André já salvou Bastante a gente no circuito aqui E hoje estou do outro lado Aqui na comunicação De uma forma não muito eficiente Não sei o que foi pior, Andrezão Se foi jogando Se foi comunicando Mas a gente quer que você Passe um pouquinho Do que está acontecendo No torneio Aqui, né? Eu quero que você fale A importância do setor Da fisioterapia Para os tenistas Rendendo a quadra Perfeito Eu acho que hoje em dia A importância De um serviço De um departamento médico De um serviço De fisioterapia Durante o evento Ele é fundamental Do ponto de vista Do reparo tessidual Que esses atletas necessitam Devido ao desgaste Que eles têm em quadra Toda essa questão De recuperação De recolvia Da parte de controle Inflamatório Onde a gente consegue Minimizar alguns quadros Que possam se agravar Em termos lesionais Em termos de Ósteo musculares Articulares Tendíneos Então é fundamental Esse nosso acompanhamento E durante a semana A gente vai conduzindo A terapêutica aqui De acordo com as necessidades E as demandas Dos nossos atletas Enfim Os nossos inscritos Querem saber O que o tenista Mais machuca E vem aqui Aquela mandidora Andrazão A gente tem Uma variabilidade De possíveis desconfortos E lesões Mas durante O período de eventos Torneios e competições As lesões musculares São as mais presentes Lesões em posterior Contraturas Retrações tessiduais Vindo num caminho Numa escada Talvez as lesões tendíneas As lesões articulares Então o tenista Procura muito A parte de mobilidade Articular A parte de osteopatia De terapia manual Alinhamento Para poder se sentir Um pouco mais confortável No prumo Para poder recuperar O seu corpo E por aí vai Tudo aí Andrezinho Prazer em revê-lo A gente vai continuar O nosso tour aqui E se vocês precisarem De tratamento De qualidade O nosso filmmaker Marden aí Dá para dar um jeito No Marden Ou você olhando assim Sempre dá Se a gente conseguir Definir um diagnóstico A gente consegue A tração prognóstica E está aí aprendendo Seria melhor Eu começar pelo Nutriante De vivo ao físio Spot Talvez o médico Do spot Andrezinho Obrigado Satisfação em revê-lo Vamos continuar Nosso tour Marden Após passarmos Pela sala do físio A gente vai entrar Aqui na sala Do encordoamento Aqui pra mostrar Uma curiosidade Pra galera Marden A galera quer saber Qual é a média De libragem Que os cenistas usam E como funciona Aqui a sala De encordoamento Vem comigo Marden Mostra aqui no chão Fica o rolo Dos jogadores E aqui os encordoadores Dá um oi Pro baloeiros Aqui A gente quer saber Um pouquinho Que a dúvida Que a galera mais tem Qual que é a média De libragem Que os cenistas usam Então hoje é bem Relativo né É assim Hoje eles escolhem De duas formas Por quilo E por libras também E aí assim Tem alguns Que usam pouca Tensão Pra soltar mais a bola Pra dar mais potência Uma média aí De 40 42 libras E tem aqueles Que já gostam Da tensão Um pouquinho mais firme Também Que acabam usando Aí na média De 60 libras Que foi o máximo Que a gente encordoou Aqui na sala Aí assim Aí dentre Essas duas tensões Aí é bem variado 53, 52, 49, 45 21 quilos 19 quilos E assim por diante E o encordoamento híbrido Tá tendo bastante Aqui essa semana Ou a galera Tá fazendo Só com uma corda Então na verdade O híbrido Que a gente conhece Hoje normalmente É o Tripa sintética Por monofilamento De copolímero né Mas os encordoadores Os profissionais Eles não costumam Utilizar muito Essa mescla Eles usam bastante Copolímero Com copolímero Às vezes cordas Diferentes De diversas marcas E de espessuras Diferentes também É um ponto 30 Na vertical Ou nas mains Como o pessoal Fala por aí Por um ponto 25 Na horizontal Ou cross Que é o que o pessoal Utiliza bastante Esse seria o híbrido Deles Porque automaticamente Acaba dando mais Controle de bola E pegando mais Topspin E uma durabilidade maior Também durante a partida Vou te falar Em Marden Que qualidade Que qualidade Que raramente Temos aqui nesse canal Diga-se de passagem Mas é uma dúvida Frequente da galera Já aproveita Marden Já vem aqui Devido a gente Não poder entrar Na sala de jogadores Pode mostrar Pela janelinha aqui Onde que os atletas Ficam Aqui Aqui é a sala De repouso Dos atletas Dá um oi Pro canal Baloeiras Aqui O Marden E no meio Do nosso tour Aqui tem ex-capitão De Copa Davis Na área O João Suete Prazer tê-lo Aqui no canal João Fala um pouquinho Quem você está Acompanhando essa semana E um pouquinho Da onde você está Trabalhando agora Beleza O prazer é todo meu E Bom Estou acompanhando Essa semana Aqui o Putinelli Que é Um dos jogadores Da Rede Tênis Brasil No qual faz parte A Tênis Lute faz parte E Especificamente Mais especificamente Com ele Eu estou Mas Com outros jogadores Também Junto com os outros Treinadores aqui Sim O João Lucas Reis E qual que é a expectativa Dos meninos Para essa semana Eles estão nas duplas Também O Putinelli acabou vencendo A primeira rodada Vencendo ontem E agora joga a segunda rodada Eu vi ontem Você assistindo O jogo do italiano Que ele vai enfrentar Hoje Vida de coach Até tarde Aqui no clube Assistindo adversário Qual que foi a expectativa Para o Matheusinho Para o próximo jogo Cara É um jogo Difícil Da Rede Está vindo num ano Muito bom Um ano De desenvolvimento De afirmação De crescimento Como jogador Maturidade Da mesma forma Que o Matheus Nessa mesma tocada Acho que vai ser Um jogo bem duro A gente tem aí Uma oportunidade O Matheus tem Uma nova oportunidade De jogar aqui em Campinas A terra dele Ele é daqui Enfim A gente vai ter Uma torcida grande A favor dele Eu acho que Isso é uma coisa legal Essas experiências São sempre muito importantes Para os jogadores Nessa fase Mas eu acho que ele está bem Acho que vai ser um jogo Bastante duro Dois jogadores Muito competitivos E temos que Lutar bastante ali Mas tem Uma boa chance A galera do canal Vai torcer demais Para ele João Obrigadão Obrigado a vocês aí Um abraço aí Valeu Até mais Então é isso galera Essa foi a nossa tour Aqui pelo Challenge de Campinas Na edição 2022 Espero que vocês tenham gostado Se você não compareceu Esse ano Espero que você compareça No que vem Para prestigiar Esse torneio maravilhoso Aqui na Ípica Agradecer ao Instituto Sports Pelo convite Que me trouxe Lá do Rio de Janeiro Para cá Agradecer ao Leozão Também pela oportunidade De estar fazendo Esse vídeo bomb Aqui no canal Balueiros E pedir para você Deixar o seu like Se inscrever no canal Como sempre Compartilhar Para toda a galera Que curte tênis Para fazer esse conteúdo Chegar o mais longe Que ele puder Valeu pessoal Obrigado hein Tamo junto Tchau 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 Tchau